Você diz que não precisa Diz que não precisa A cada vez que canto Uma canção a mais pra você Mas tem que ser assim pra ser de coração Não diga não precisa Tem que ser assim É seu meu coração Não diga não precisa Eu já sonhei com a vida Agora vivo um sonho Mas viver ou sonhar com você Tanto faz Não diga não precisa Eu digo que é preciso A gente se amar Demais Nada mais Mas tem que ser assim Pra ser de coração Não diga não precisa Tem que ser assim É seu meu coração Não diga não precisa Eu já sonhei com a vida Não diga não precisa Não diga não precisa Nada mais Nada mais Nada mais Eu já sonhei com a vida Eu já sonhei com a vida Não diga não precisa Não diga não precisa Tem que ser assim Não diga não precisa Não diga não precisa Não diga não para você Agora vivo uma É muito legal que você não precisa